Bom, agora nós vamos abordar tração e compressão, que é o primeiro elemento do tensor de tensões mais geral que nós vamos ver adiante. Então, vocês estão vendo aí na figura, uma barra com esforços se afastando no sentido de aumentar o comprimento da barra. Esse esforço é o esforço de tração. Quando eu tenho esforço no sentido oposto, no sentido de encurtar o comprimento da barra, eu tenho uma barra em compressão. Convenciona-se de dar um sinal positivo para a tração, um sinal negativo para a compressão, no sentido de ter uma regra para observar dentro do tensor de tensões que nós vamos ver adiante, quando é um caso e quando é o outro, porque os dois são sinais diferentes do mesmo fenômeno. Então, as grandezas envolvidas nesse fenômeno de tração e de compressão, nessa componente, são as que você vê aí. E a tensão, ela é, no caso geral nós vamos ver tridimensionalmente, mas aqui unidimensionalmente, considerando apenas a tração e a compressão, ela é uma medida da força por unidade de área. Ela é como se fosse uma pressão, numa certa direção em particular. A tensão é sempre uma pressão em um certo plano, em uma certa direção. Essa é uma ideia que vocês têm sempre de manter em mente. E depois nós temos aqui a deformação. A deformação é uma medida do quanto o comprimento variou devido ao carregamento, dividido pelo comprimento total. É uma razão do quanto há de variação do comprimento devido à carga de tração ou de compressão a que o corpo ou a estrutura está sujeito. Relacionando a tensão e a deformação, nós temos a lei de Hooke, que nesse caso aí é de que existe uma constante de proporcionalidade E, um módulo de ONG, um módulo de elasticidade, entre a tensão e a deformação. A tensão é igual a esse módulo vezes a deformação. É óbvio que essa constante de proporcionalidade é válida dentro de uma certa região. Veja um gráfico que é o seguinte. Nós temos aqui a relação de tração e compressão. Nós temos um gráfico no eixo X a deformação, no eixo Y a tensão. E esse gráfico é o gráfico que se obtém, geral, experimentalmente, no chamado teste de tração. De uma barra, quando se submete uma barra a um esforço axial, a um esforço ao longo do seu comprimento, crescente de tração. E observando como que cresce a deformação e como que cresce a tração. E o que se observa, no caso geral, para a maioria dos materiais, especialmente materiais metálicos, é o que se vê nesse gráfico. É uma região inicial, linear. E essa constante de proporcionalidade, essa inclinação da reta, nesse primeiro trecho do gráfico, é o módulo de Hooke. E a partir de um certo ponto, nós começamos a entrar no regime de escoamento, que é o que se estuda lá em materiais. Em que a relação entre tensão e deformação deixa de ser linear, deixa de ser linear essa relação. E você passa a entrar em outros regimes, que aqui eu tenho o regime plástico. E o regime de encroamento até a fratura. Até o ponto em que se aplicou uma carga tão forte ao longo do comprimento da barra, que ela se rompeu. Foi uma falha catastrófica da barra. A característica que se estuda em materiais, mas que nós podemos citar aqui, é de que dentro da região elástica, que é essa região linear, em que há uma relação linear entre a tensão e a deformação, ela é chamada elástica, na verdade, porque os carregamentos, eles são reversíveis. Se não há esterese, você aplica uma carga, há uma tensão, que é uma carga, há uma deformação correspondente, e ao liberar a carga, a deformação volta. Nos outros regimes, isso não acontece.